Uma coisa que eu vou falar pra você, é praticamente impossível você acabar com os cancelamentos, porque imprevistos acontecem. Você não só pode, como deve, trabalhar o máximo possível pra evitar que os cancelamentos ocorram. Uma coisa muito boa que você pode fazer é, por exemplo, se você tem esse problema do clima, você mora aqui na região sul, ou você mora numa região que chove muito, você tem que se ligar nisso. Ah, o clima é um problema aqui na minha região? Então você pode fazer alguns planos B. Por exemplo, no tempo do estúdio ali, o que a gente fez durante muito tempo? Tinha várias sessões que mesmo a gente tendo estúdio, queriam ser fotografadas fazendo ensaio externo. E a gente sempre agendou essas sessões de ensaio externo. Só que a gente tem, ainda hoje, parcerias com alguns lugares aqui na nossa cidade, que caso chova, a gente não deixa de fotografar o cliente. A gente não vai fazer o ensaio na rua. Mas o que os clientes têm de consciência ali com a gente por ensaio externo, é que é um ensaio fora do estúdio, simples assim. Então a gente leva esses clientes pra algum desses lugares onde a gente tem parceria. Por exemplo, tem uma confeitaria aqui em Caxias, que ela é linda por dentro. E quando a gente vai fotografar a debutante, caso chova, elas adoram que a gente leve elas lá na confeitaria. Como a confeitaria é um lugar coberto, né, e é um lugar bem grande, né, eles aceitam que a gente leve lá e faça fotos da debutante lá dentro. E aí elas gostam de fazer isso. Tínhamos também uma parceria que a gente fez durante muitos anos com uma floricultura, né, aqui na nossa cidade, que tinha um espaço todo decorado com flores, que era coberto. Fotografiai, inclusive, casais lá. Então eu ia sair pra fotografar um ensaio de casal e choveu, a gente tinha essa opção de ir até o local que era uma locação, entendeu? Um local fechado, onde eu tinha parceria, não precisava pagar, e fotografava as pessoas lá internamente. Caso você não queira fazer parceria, uma das coisas pra quem tá começando, que funciona muito, é você ter um home studio. Tem muita gente que faz isso. Outra coisa que eu já vi também, tem alunos Vitamina V que fazem, a gente não fez no estúdio, mas tem alunos Vitamina V, por exemplo, que eles pegam e tem um, né, que tem parceria com a imobiliária. E aí o que ele faz? Ele tem a parceria que ele fotografa os imóveis das imobiliárias pra imobiliária ter lá, pra botar lá no site dela, e em troca ele pede acesso pra poder fazer algumas sessões dentro de alguns imóveis. Então, às vezes, tem um apartamento bacana que tá lá pra alocar. Mobiliadão. Mobiliadão. Como ele tem parceria com a imobiliária, então ele pega e ele usa, né, alguns apartamentos. Olha que baita ideia pra você aí. Apartamentos, casas, pra que ele possa ir lá naquela locação e fotografar. Então você tem ali um ambiente interno, bonitão, que você usa pra fazer os seus ensaios. Então você pega e você tira a variável do clima. Por que que eu tô falando isso? Porque é muito comum os fotógrafos encontrarem motivos pra não fazer as coisas. Então, por exemplo, Bah, eu não consigo fazer ensaios quando chove. Você pode falar isso pra mim. E você não tá mentindo, você tá falando uma verdade pra mim. Entendeu? É uma verdade sua. Eu não consigo fotografar quando chove. Só que, agora eu vou falar outra verdade pra você. Se você tiver uma locação fechada, você pode fotografar quando chove. É uma verdade também. Entendeu? Você não tava mentindo quando disse que não consegue, mas eu tô te dando uma outra verdade que é uma solução. Então o que você tem que fazer é parar de achar motivos pra não fazer as coisas e entender que se você praticar as dicas que a gente dá aqui, você pode ir lá e reduzir a quantidade de desmarcações. Lá no estúdio, por exemplo, a gente faz... Tá certo isso aí? Desmarcações? É, tá certo. Desmarcações tá certo. Ou desmarcamentos. Desmarcações. Vai ser, né? Desmarcações. Então, por exemplo, você vai fazer sessão de bebê. Lá no nosso estúdio, a gente tinha muito problema. Essa coisa, quando o bebê tinha cólica, a gente tinha momentos que as mamães desmarcavam lá os ensaios de newborn. Só que no estúdio, a gente começou a trabalhar de uma forma que tinha uma certa flexibilidade no horário, como a gente é rápido pra fazer as sessões. E a gente começou a resolver esse problema colocando duas coisas. A gente colocou uma cadeira de amamentação, que na verdade é só uma poltrona, entendeu? Que foi colocada lá no estúdio. Que algumas crianças, por exemplo, elas chegavam ali, que a gente achava que era cólica, mas na verdade as crianças estavam com fome. Então se a mãe tinha um tempinho pra poder ficar com a criança, mesmo que ela chegou no horário e a criança não tá calma ainda, ela sentava, dava mamar, que se ia a criança, tinha algum momento ali, um tempinho pra que ela pudesse acalmar o bebê, e isso fez com que várias vezes a sessão não fosse desmarcada. Entendeu? Então a criança que tava ali revoltadinha, a gente podia fotografar ela. Outra coisa que faz você ter que desmarcar sessões, você tendo, que eu tava falando ali no início, um home studio ou um espaço que você possa fotografar as pessoas, às vezes o cliente, ele se sente mais seguro. E quando você tá agendando às vezes uma sessão externa, o cliente às vezes pensa assim, o tempo não tá muito bom, o dia tá nublado, e ele vai querer desmarcar com você. Nem choveu, só que o cliente, ele pensa, ah, porque é um dia meio nublado, ou o dia tá meio assim, ele já vai. Então, se você tem um plano B, ou se você tem um espaço fechado, como um home studio, por exemplo, que você pode montar numa garagem, ou num quarto da sua casa, você pega e você tem pro cliente o argumento, não, pode vir que a gente vai fazer uma sessão linda, eu tenho o lugar pra que a gente vá fotografar, não se preocupe com o clima. Ah, eu disse que eram duas coisas lá no estúdio, a gente botou a cadeira de amamentação e a gente climatizou o estúdio, porque a gente tinha muitas mães que ficavam com medo de levar o bebê, o newborn, quando tava frio, né? Então, a gente pegou e climatizou, claro, você que faz o newborn sabe que se você leva isso a sério, que o ambiente tem que ser climatizado, ele tem uma temperatura certa e tal, só que no início a gente não tinha isso. A partir do momento que a gente fez isso e começou a divulgar isso, reduziu a quantidade de sessões desmarcadas. Então, tem várias formas que você tem de poder ampliar a chance do cliente ir lá fazer com você. Tem um ponto muito, muito importante, não adianta, a coisa tá toda correlacionada, né? Você falar, não, mas Eduardo, como que eu vou marcar esse cara se ele viu um monte de foto bonita no pôr do sol e tal, e agora ele só quer fazer foto no pôr do sol? Claro, você só publica foto no pôr do sol. Se você só publicar foto no pôr do sol, obviamente as pessoas que chegarem até o teu trabalho, elas vão ter o viés do pôr do sol. Elas vão estar influenciadas pelo pôr do sol. Então, o que você precisa fazer, se você quer começar a usar os dias que chovem, por exemplo, pra não ter que desmarcar os ensaios, você precisa começar, desculpa o termo, brigaram comigo porque eu falei palavrão, mas essa é a grande verdade. Você precisa começar a fazer umas fotos do c**** dentro de ambiente interno. E pra isso, você vai ter que entender muito de iluminação. E a partir do momento que você mostrar um exemplo, faço fotografia de menina, a partir do momento que você leva um equipamento de iluminação legal, e você faz um ensaio fera, numa academia, num galpão abandonado, numa estação férrea, numa... Meu irmão, não existe motivo pra essas pessoas não desejarem esse ensaio também. Então, você precisa ter o quê? Você precisa mesclar as tuas fotos, as fotos que você apresenta, as fotos que você divulga, seja na internet ou fora dela, tá? Você precisa mesclar essas fotos, o estilo que você mais gosta com esse estilo que é teu estilo backup. Não adianta. A gente não vai fotografar o que a gente gosta. E a gente não vai conseguir fotografar se eu pudesse fotografar. Sempre. Num lugar específico, sei lá, lá num lugar onde não tem poste de luz em lugar nenhum, e o sol cai sempre atrás do casal. Nossa, era o sonho da minha vida, mas não é bem assim, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri